Fala, galera! Uh, 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 yeah, uau! Hoje o assunto é bizarro. Vou falar pra vocês o que acontece quando você vai tentar fechar a conta no seu banco e você fala que vai botar esses investimentos pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra corretora, pra bolsa de valores, vai ter aplicações melhores e tudo mais. O que acontece é que vem um monte de balela daquele seu gerente. Aquele seu gerente é um filho da... Aquele cara não presta na maior parte das vezes. Ele vai fazer o quê? Terrorismo! Eu vou explicar agora, tintim por tintim. Meu nome, você já sabe, é Ricardo Brasil. E esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado, o canal de quem trabalha. Não é você, é o seu dinheiro! Hoje eu vou falar o que acontece quando você fala que vai querer pegar o dinheiro do seu banco e passar pra corretora. O terrorismo que acontece nas agências bancárias. Isso deveria ser proibido. Enfim, aqui tu já sabe, né? Já ativa o sininho, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha o vídeo e deixa as coisas aqui nos comentários. Bem, galera, tô falando aqui basicamente de banco de quê? Banco de quê? Banco de quê? Banco de quê? Banco de varejo. Quem são os bancos de varejo hoje em dia? São poucos, tá? Mas me lembro aqui os principais. Ó, vi até de vermelho. Vermelhou no curral. Não era essa música da Fafá de Belém? Não era vermelho, vermelho, vermelho. Como é que era o mesmo negócio? Meu coração é vermelho! Ei, ei, ei! E o banco só vai te ferrar... Felipe, qual é a música, Felipe? Meu coração é vermelho! Seguinte, ó, esses banquinhos aí tudo vermelho, porque é Bradesco, Santander, Itaú, tá quase ali. Enfim, tô explicando aqui o que acontece quando você chega no banco de varejo, quais são eles hoje? Que eu lembro de cabeça. Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco. Em regra, não posso afirmar, botar a mão no fogo e tal, mas em regra, os investimentos que vocês têm nesses bancos são piores do que investimentos que você tem em corretoras. Qualquer corretora costuma ser melhor do que esses bancos de varejo. Vai ter um LCI melhor, vai ter um CDB melhor. Uma vez eu tava numa corretora e eu peguei um CDB do Banco do Brasil. No Banco do Brasil ele me dava 85% do DI. Na outra corretora ele me dava 92%. Na corretora eu consegui uma taxa melhor. Olha a loucura. E aí eu vou explicar outro episódio porque que acontece, porque a corretora pega em volume, né, no final das contas. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, um amigo meu tava no Bradesco, ele tinha mais de uma milha lá, e aí ele falou Ricardo, o que você sugere pra mim e tudo mais? Eu falei, ó, eu não posso sugerir nada porque eu não tenho certificação nenhuma e tal. Mas ele falou, o que você faria? Eu falei, cara, eu pegaria uma, enfim, vou te indicar um amigo meu que é assessor, fala com ele, ele vai te indicar algumas coisas, esse meu amigo indicou algumas coisas pra ele. Mas antes disso ele falou, Ricardo, eu queria que você olhasse comigo. Eu falei, não, isso aqui é bem melhor. E aí começou a sessão terrorismo, sessão milada, hein. Primeira coisa que a gerente vai te falar. Ah, mas você vai pra corretora X? Ah, mas você vai pra corretora Y? Nunca ouvi falar. Tem certeza? Porque a nossa instituição é sólida. O nosso banco é extremamente sólido. Bem, isso aí é papo pra dormir. Porque geralmente essa gerente que tem que fazer performar resultados, mas a gente colocou num fundo. Fundo não tem fundo garantido de crédito. Ou seja, se a instituição quebra, meu amigo, tchau, tu perde tudo. Enfim, você não tem vários benefícios aí. Por exemplo, fundo você não tem FGC. Ou seja, aí começa a sessão terrorismo. Ela começa a falar um monte de coisa que não faz sentido. Por exemplo, a nossa instituição é sólida. Aí eu falei, tá. Aí depois ela veio falar, ah, mas tem uma seguradora. O nosso fundo é... Aí ainda quis vincular falando que a seguradora segurava o fundo. Não sei nem se faz sentido, nem sei se podia. Mas a questão toda é a seguinte. Se um bancão desse quebra, tu acha que a seguradora já não quebrou? Ou seja, papo pra boi dormir. Ah, não sei o que lá, é sólida. Sólida não, a gente já viu vários... Ué, o Banco Cruzeiro, não foi o Banco Cruzeiro que quebrou? Teve aquele lá do Ayrton Senna? Qual que era o do Ayrton Senna? Ué, não sei. Banco Nacional quebrou? Banco Santos quebrou? Enfim, não tô falando que... É raro, é difícil o banco quebrar, tá? Mas assim, eu ficaria mais satisfeito se tivesse num fundo garantido de crédito. Aí eu ia falar, ah, mas a corretora pode quebrar. Sim, a corretora pode quebrar. Olha aqui, ó. O que acontece se uma corretora quebrar? Se tu tiver com dinheiro no CDB, não sei o que e tudo mais, provavelmente não acontece nada. Você vai ter o FGC, dependendo dos investimentos que você tiver. E se tiver com dinheiro em ação, também não acontece nada. E ainda tem o MRP que ainda resta as partes do dinheiro. Assiste esse episódio. Ou seja, sem contar que ela vai te empurrar, provavelmente, pra uma parada de previdência. Que é uma... Enfim, eu acho uma furada. Parece até... É igual a corretora quando te empurra pra um COI. COI costuma ser furada. Não vou falar que todos são, mas COI costuma ser uma furada. A corretora ganha um monte de taxa ali, não sei o que e tudo mais. O banco vai acabar te levando, porque é onde eles ganham comissão e tudo mais, pra um plano de previdência privado. Um VGBL, um PGBL. Só tô falando aqui. Primeiro terrorismo que vem. Ah, nossa instituição é muito sólida. Não se atenha a isso. Se atenha às garantias que o banco tem. Fundo garantidor de crédito, quando tiver na conta bancária, se tiver em fundo, não tem isso. Ah, mas tem seguradora. Esquece a seguradora. Se for a seguradora do mesmo banco, vai quebrar tudo junto. Ah, Itaú tem seguradora... Itaú quer seguradora... Vai tudo junto. Bradesco... Enfim, eu não iria por essa linha. Segundo, vão começar a depreciar a corretora. Ah, mas a corretora nunca ouvi falar. Ah, mas lá não é seguro. Ah, mas é muito risco. Mentira, não é risco. Olha aqui o que acontece com a corretora quebrada. Não é risco. As corretoras são reguladas. Você tem o regulador aqui, a CVM. Você tem o Banco Central. Isso aqui não é o Faroeste, não. Enfim, isso aqui não é a casa da mãe Joana. Tá? E já começa por aí. Aí vem mais um argumento que eu acho a maior furada. Ah, mas você é um cliente antigo. Primeira coisa, ele já vai querer baixar a tua mensalidade. Se tu falar que vai mesmo, não sei o que lá e tal. Ah, mas se você tiver 200 mil reais, 100 mil reais de investimento, a sua conta sai grátis. Pô, 100 mil reais pra tu economizar 100 reais. Tu tá economizando 0,1, não sei o que, piriri, pororó. E aí se você for ver... Aí é matemática. Tu vai pegar uma planilha de Excel e você vai chegar provavelmente na conclusão que geralmente eu chego, que é, mais vale você pagar 50 reais, 100 reais de banco e ir pra uma corretora onde você tem investimentos melhores, que o que você vai ganhar mais na corretora vai te dar mais do que esses 100 reais. Então é melhor você pagar, sabe aquele barato que sai caro? Já ouviu falar, não existe almoço grátis? Então é por aí. Ah não, mas deixa aqui que você tem a conta grátis. A mulher tá dando 60 reais ali, sabe, por mês. Aí ao ano isso vai dar, vamos lá, vamos dar 60 vezes 12. Tu tá economizando 720 reais, mas se você tirasse 100 mil e colocasse na corretora, tu ia lucrar 1.200. Então tu ia tá lucrando 300, 400 reais a mais lá na corretora. Aí você tem que fazer esse cálculo e muito provavelmente você vai ver que dificilmente um banco de varejo consegue bater as taxas de uma corretora. É legal quando você vem com os argumentos, porque aí tu chega pra tua gerente e manda ela pastar. A maior parte das pessoas são enganadas e se deixam ser enganadas. Ah, mas eu sou gerente há tanto tempo, ah, mas eu consigo não sei o que lá. E aí quando você coloca isso numa planilha, você vê que não consegue nada. Então o que eu sugiro pra você, pegue ali o investimento do banco e o investimento que você tem na corretora. Coloca numa planilha e você vê o que sai melhor. E aí tu vai ver que essa mensalidade é bullshit, é melhor você pagar essa mensalidade. Ou melhor, vai pra um banco que tem mensalidade grátis. Tem um monte de banco aí hoje em dia, ainda mais com as fintechs, o que não falta é banco que tu não paga mensalidade. Ah, mas eu vou perder o cartão de crédito. Se tu fizer a conta, mais vale você pagar um cartão de crédito por fora com anuidade do que você ficar num banco porque ele te dá o cartão de crédito grátis. Enfim, é coisa básica, é básica, mas eu tô falando que eu vejo tanta gente. E esse meu amigo não vai, não posso falar que a mãe de um amigo meu, 60, 70 anos, pô, até vai. Tô falando de um amigo meu que tem 30 anos, já tem uns 40 anos, mas enfim, 40 anos, ainda tá na flor da idade, pô, tá tipo eu. Tá tipo eu, ó. Ah, garoto colírio. Ou seja, e o cara, meu Deus do céu, mesmo assim ele ficou 3 meses lá no banco pra conseguir fazer essa transferência. Aí depois ninguém começa a apelar. Aí ele... Foi provado por A mais B, por planilha e tudo mais, falando... Não, não, ó. Aqui você vai ganhar mais do que no banco. Aí ela vai tirando tudo que ela pode tirar, né? Aí vem outra coisa da gerente. A gente fala... Ah, se não é portabilidade, não sei o que e tudo mais, você vai pagar imposto de renda. Como era uma aplicação grande, meu amigo ia pagar 90 mil de imposto de renda, porque... Eram anos ali de negócio. Só que aí meu amigo não pensa... Meu amigo ficou pensando, ai, 90 mil, 90 mil. Eu falo... Meu, você não tá entendendo. Mesmo que você tivesse aplicado na corretora ou em qualquer lugar, na hora que você resgatar o dinheiro, você paga imposto de renda. Não importa, se você for resgatar daqui a 10 anos, você vai resgatar, não vai ser 90 mil, vai ser 180 mil, 200 mil, sei lá quanto você vai resgatar de imposto de renda. Mas o que eu tô querendo falar aqui, cuidado com esse argumento falho pra caramba, tá? Essa gerente tinha que ser a presa, mas enfim. Sabe, esse argumento tipo... Ah, mas você vai pagar imposto de renda? Sim, a gente paga imposto de renda, normal. A questão é que você tá antecipando. Você tá tirando teu dinheiro agora lá da aplicação que poderia durar mais um tempo. Você tá antecipando, você vai pagar imposto de renda agora, vai pegar esse dinheiro e reaplicar lá em outro lugar melhor. E aí peguei lá as planilhas, mas tive pro meu amigo e falei... Em dois anos esse seu imposto de renda recupera. O que você vai ter de lucro aqui, que é um investimento melhor, em dois anos você recupera esse 90 mil a mais. Já tá valendo a pena você ter feito essa troca. O que não vale é tu ficar no investimento bosta durante 10 anos. Isso é que não vale. Mas vale você ir pro investimento melhor, você paga imposto de renda, normal pagar imposto de renda, e depois você tem uma situação melhor, tá? Mas olha só a loucura da gerente, né? Aí você vai pagar, óbvio que você vai pagar imposto de renda. Enfim, ela vai fazer de tudo pra tu não sair desse negócio, tá? Já vi banco até que ficava recusando TED pra ir corretora. Olha que loucura, tá? Eles dizem que era até coisa sistemática e tudo mais. Aí vão botar o cartão de crédito nessa conta também. Não, cartão de crédito você pode fazer por fora. Faz cartão de crédito por fora. Dane-se. Vai sair mais barato você pagar por um cartão de crédito. Tem até cartão de crédito grátis hoje em dia, tá? Mas enfim... Ah, mas é um black, não sei o que lá e tal. Mais vale você fazer um black pagando anuidade lá, 350 por ano. A economia, você vai ver que essa economia não vai fazer sentido. Você economizar 350 do black, mais 50 reais por mês na mensalidade. Em regra, vale ir para a corretora. Tomara que os bancos tomem vergonha na cara e comece a melhorar essas taxas. Enfim, melhorar os investimentos no final das contas. Ela vai usar o cartão de crédito lá. Vai falar... Ah, não, você vai pagar impôs de renda. Aí você fala... Sim, minha filha, você quer o quê? Você quer que eu sonegue? Não entendi. Porque assim, ela fala como se fosse um negócio, aquela coisa brasileira, né? Que tipo assim... Eu não quero pensar que... Não importa se você está na corretora que o investimento é melhor, ou que costuma ser melhor. Não importa onde você está investindo. Em algum momento, você vai pagar impôs de renda. Meu amigo ia pagar no momento em que ele tinha uma aplicação de anos ali. Uma aplicação bosta. Num PGB e tal, mas de não sei quantos milhões de anos. E ainda teve uma taxa ali que ele teve que pagar mais impôs de renda do que o normal, porque meteram num negócio dele que não era progressivo. Enfim, um negócio meio louco lá. E aí vai falar com o contador. O contador também não entende nada. É impressionante que assim, a gerente marcou um call com um cara que queria falar comigo porque eu estava lá ajudando o meu amigo a pensar no negócio. E aí eu falo com esse cara, não sei o que lá. O cara não tem nem argumento. Eu falo assim, vai ter que pagar impôs de renda. Sim, 100% sim. E o cara ficava... Ah, mas se ele aplicar aqui é melhor. Ah, eu falei... Cara, bate essa taxa. Ah, não consigo bater. Simples assim. E aí, pra piorar, aí a mulher tá ali, ó. Uou, desesperada, vou perder meu cliente. E o que ela fala? Ela fala, mas eu te conheço há 10 anos. Aí você fala, pois é só, filha da mãe. Você nunca botou a minha mensalidade com 50% de desconto. Agora você tá querendo colocar, né? Na hora que você vai falar que vai tirar um milhão do negócio, ela te dá 6 meses grátis. Já tive dessas, tá? Não tinha nem dinheiro no banco. Tinha pouco dinheiro. Falei que ia fechar a conta. Tá 6 meses grátis. Eles não entendem que isso não me deixa feliz. Isso me deixa com mais vontade ainda de sair. Eu falo, filha da... Eu tô há 10 anos com você, você nunca pensou em mim. Não sei se você é uma baita amiga sua. Não só amiga, amiga, mas... Meu pai também tinha uma amiga. Que vendia seguro pra ele. Ó, só. Segurador do preço. O dia que eu comecei a pagar o seguro do meu carro, eu dispensei ela na hora. Aí tu vem a porra amiga que tá te metendo uma facada, sabe? Pra mim, isso aqui é uma relação comercial. Então, meu amigo, se tu conhece a gerente há 10, 15 anos, a não ser que você tenha, sei lá, sei lá o que você pode ter tido com essa gerente, ou gerente, né? Saia desse negócio, pelo amor de Deus. Eu não posso afirmar aqui que isso vai ser 100% das vezes. Mas eu posso te afirmar que na grande maioria das vezes, ou todas as vezes que eu vi, investimento de banco de varejo versus investimento de corretora, a corretora batia. Todas as vezes. Em renda fixa, em fundo, em não sei o quê e tudo mais. Até taxa de administração. Taxa de administração de renda fixa. Pô, em corretora, você vai pegar um fundo... Eu não gosto de aplicar em fundo, tá, gente? Eu vou lá e já coloco dinheiro em LFT e tudo mais. Você vai querer colocar o dinheiro no fundo? Pô, o fundo de renda fixa é 0,3, né? Já vi banco cobrando 1 ou 2%. Pô, olha só o que rolou aí com o Santander esses dias. O Santander tinha um fundo que cobrava administração de 5,5%. É a Selic. Ou seja, você perdeu a renda fixa inteira. Se fosse um fundo de renda fixa, era perda fixa. Esse é o fundo de perda fixa. Eles baixaram pra 2,7. Que bosta. Taxa abusiva isso. Uma taxa de administração absurdamente cara. Acabei de perder o patrocínio do Santander se o dia eles querem patrocinar essa porcaria. Ou o dia que eles quiserem ficar sério, falem comigo. Estou aceitando patrocínio. Vamos ver. Mas que nem esse tem vários. Não acho que só no Santander, não. Os outros bancos de varejo, provavelmente. Ou seja, um fundo de renda fixa numa corretora, normal, vou escutar que é 0,3, tá? 0,2, 0,3 de administração. Não 5,5. O negócio o cara mal tem que pensar. O que eu estou querendo mostrar aqui, galera, é o seguinte. Corretoras costumam ter investimentos melhores do que banco. E hoje tem algumas corretoras de ação banco e tudo mais. E não importa. Você vai lá na corretora, você quer resgatar, você resgata, você passa pro teu banco em um dia. Ah, precisa pagar boleto, pagar alguma coisa. Não tem problema. Você vai lá, dependendo da aplicação, você tira e passa pra tua conta bancária. Não estou falando pra você ficar só na corretora. Pode ter um banco também, tá? Não tem problema. Mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte. Eu não estava nem querendo fazer comparativo de banco de varejo versus corretora. O que eu estava querendo mostrar é quando você tenta sair do banco de varejo, o terrorismo que o banco faz. E é óbvio que o mercado deles está, ó, fone não, a bolsa está crescendo, está todo mundo... A taxa se liga a 5,5. O neguinho começa a ver uma taxa dessa administração que não faz sentido. Uma taxa que numa corretora costuma ser 0,3, ser 5,5. Dá mais de 15 vezes. É isso? 3,4... Cadê? Dá mais de 18 vezes uma taxa de uma renda fixa de um fundo no banco de investimento dentro de uma corretora. Isso aí é legal você estar vendo esse vídeo porque às vezes você não está muito... Você não é obrigado a saber de banco, que nem eu sei. E aí às vezes você fala... Ah, mas minha gerente falou isso. Já sabe, o Ricardo falou que é mentira. Ah, mas aqui é seguro. Mentira, é FGC, não sei o que lá. Ah, mas a corretora é uma porcaria. Mentira também. Entendeu? Tipo, então fica nessa. Já sabe aí, todos os artifícios que a gerente vai falar, no final das contas, ela vai apertar tua mão e falando... Sai daqui, pelo amor de Deus! Sei lá o que ela vai fazer, entendeu? Ela vai mandar uma dessa pra você. Porque é a única forma dela te manter lá dentro. Se você for tentar sair do banco de varejo, que geralmente faz sentido, mas é cada um cada um, já fica aqui, ó, claro os argumentos que a tua gerente vai querer usar. Ah, mas aqui você tem chaco especial. Ah, mas aqui você tem não sei o que lá. Aqui você tem o black. Pô, é que faz por fora. Ah, mas aqui essa entidade aqui é a maior... Tem corretora, inclusive, que é maior do que muitos bancos. Aí vai começar a falar um monte de coisa que não é nem verdade. O que me deixa mais irritado quando conhece falar mal das corretoras. Ah, mas nunca ouvi falar. Ah, mas lá é perigoso. Não tem essa, não. Tá querendo te enganar. Deveria ser denunciada se gerentes aí ficam botando terrorismo na praça. Bem, galera, é isso aí. Então, ó, banco de varejo, cuidado, que eles vão vir cheio de firula quando você tentar deixar o dinheiro deles. Isso é, se o TED for aprovado ainda. Aí você vai tentar tirar... Ah, o TED voltou. Meu Deus. Tinha um laranjinha aí que acontecia isso direto, né? Até o laranjinha ficar parceiro da corretora já não acontece mais. Era a briga ali. Era meio sabido, tá? Que o Itaú e a XP tinham uma briga. Sempre que eu ia no Itaú passar dinheiro para a XP, por exemplo, meu pessoal da XP já falava. Você tem que botar o item tal, o motivo tal, o Y... Era quase que um joguinho assim que uma teca de computador tu aperta o F5, só assim que vai direto. Se não, nega. Hoje já não deve negar mais porque hoje acho que o negócio se integrou ali, né? Tipo, até onde eu sei, o Itaú tem 49% da XP, enfim, sabe lá como é que vai ficar depois dessa oferta pública. Bem, galera, mas é isso. Depois dessas paradas, fiquem atentos. Quero saber também qual é o outro motivo que a gerente te dá para você não tirar dinheiro da conta bancária. E eu quero saber se o que eu estou falando é abobrinha ou se é verdade. Deixa aqui nos comentários. É isso aí, galera. Já ativa o sininho, pô, dá o seu like aí, dá essa likeada aí que a gente está precisando, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal também. Bem, por hoje tu já sabe. Pregão! Encerrado. Um, dois, três, testando. Dentro. Fora. Batatinha. Quando nasce, espalha a ramba pelo chão. Você guarda o outro? Batata? Batata. Tá. Que batata? A tua que tá pra fora. Ah, minha bola? Meu bago. Isso bem, vamos lá. Fadi. Fadi? Sim. Tchau. Tchau.